Toca pra adiante, India da Buena! Toca pra adiante, India da Buena! Porque tamo começando mais um programa sem alambrado pela Sua Lagoa TV, o seu canal de notícias da região. E tamo aqui hoje com esse galo, esse grande cantor aí, nosso amigo Marcos Vígulo, que vem trazendo um trabalho esplêndido já nesses seus anos de carreira. Eu que conheço o teu primeiro trabalho, Marcos. Hoje tô aqui pra te entrevistar, saber um pouco mais aí, como é que tá, Galo Véio? Tudo bueno, Pinto, é um grande prazer voltar aqui ao Senhor Alambrado agora como entrevistado. Então fico muito feliz mesmo em estar aqui contigo e pelo teu trabalho, do reconhecimento do teu trabalho, pela Lagoa TV ter reconhecido o teu talento, te trazer pra cá. Acho que tu só tem uma carreira de sucesso pela frente aqui apresentando esse programa. E nós tamo aí, tu sabe que essa carreira de compositor não é fácil, né? A gente vai dando murro e murro, até que uma hora daqui a pouco a gente pode dar uma emplacada aí, mas é um caminho árduo, é um caminho que nós vamos peleando sempre, né, Pinto? Mas tamo aí. Tu conhece o nosso trabalho e a gente quer mostrar isso aí pra vocês. Então, Marcos, a gente tá sabendo aí que vai sair um bailão lá no CTG Província de São Pedro no dia 19 de maio, representando o teu trabalho aí. É isso aí? É isso aí, Pinto. Eu tô muito feliz em estar aqui, podendo divulgar essa data, né, do dia 19 de maio, que era onde meu pai fazia aniversário. Então a gente vai estar lançando, e esse CD em parceria, esse CD, o primeiro em parceria total com o Juan Pedro Vigolo, meu filho, e com o Grupo Quinto Maranciala. Então toda a banda, e eu e o Juan encabeçando essa ponta, né, com as composições quase que só nossas e algumas regravações também de artistas conhecidos daí. Então dia 19 de maio, aproveito pra convidar todo mundo, quem tá nos olhando agora aí, pra que vá até o CTG Província de São Pedro. Quero lembrar que o sem primeiro ingresso, se tu me permitir, antecipados, né, a 15 reais apenas ganha um livro ou um CD, além do tempo, do lançamento novo, né, e na hora vai estar 20 reais apenas. Então, um baita baile com o Grupo Bem Pachola, do meu amigo Lucas Bride, ali de Camacuã, um show zaço com o meu irmão zaço, Paulo Costa, e outro show Munaya, com Manite Oliveira. Então dois nomes de peso aí que tu conhece, e eu acho que só tem pra brilhantar a nossa noite. Então, eu e o Juan, e todo o Grupo Quinto Marancial, vamos apresentar o CD inteiro, né, e mais os shows desses amigos aí, do Manite e do Paulo Costa, e o baile com o Bem Pachola, eu te digo que não se erra de uma noite especial que vai ser. Com certeza, então esperamos todos lá, no dia 19 de maio, pra o lançamento desse trabalho do nosso grande amigo Marcos aí, grande músico da nossa cidade, que vai estar levando o seu trabalho lá no Província de São Pedro, pra todos vocês. É isso aí, pessoal. Um baita abraço, e até o próximo Sem Alambrado. Da gadaria, faz silhueta madrugada, das quatro quadras, da invernada, do branquilho, rodeio grande, salto cedo, avionada, levando a lua na cabeça do lumbilho, a mim me toca repontar o fundo do campo, na hora santa, em que amanhã tiro o seu véu, levo na testa, do gachado, a última estrela, que a querenciada não quis mais voltar para o céu. E o meu cavalo, que lhe é gusto, ouvi um silvido, olha comprido, e põe tenência nas orelhas. Enxerga o gado, e o aço viu, sai tão sentido, que acende um sol, num gravata, cristal vermelho. Maninho! E o meu cavalo, que lhe é gusto, ouvi um silvido, olha comprido, e põe tenência nas orelhas. Enxerga o gado, e o aço viu, sai tão sentido, que acende um sol, num gravata, cristal vermelho. Toca pra diante, india da buena!